Aquário, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, fuja de pessoas negativas, você precisa de otimismo, pense em você mais do que nunca, você perceberá melhor as necessidades do seu corpo e saberá aproveitá-las, você vai dosar melhor descanso e atividade, seu senso de humor colocará seus relacionamentos em ordem, mas tome cuidado para não parecer mais frio do que realmente é, você precisa de movimento, mas não se mova muito rápido, você está projetando seus desejos pessoais em outras pessoas, agora não é hora de se envolver em grandes debates, Todos os sinais apontam para o fato de que você precisa se dar um tempo, sem se preocupar com o que está passando no momento, você está sobrecarregado, humor, as lembranças virão à tona, não mergulhe muito fundo, o futuro está aí de braços abertos, não faça uma tempestade em uma xícara de chá, Se você acha que não há nada que possa fazer para encontrar uma solução, pense novamente, você vacila entre manter a calma e deixar suas emoções virem à tona, o que desorientará as pessoas ao seu redor, amor, seus ideais o levam a aprofundar e retomar diálogos do passado, você entenderá melhor seu parceiro, Se você estiver sozinho, uma amizade amorosa o alcançará, isso mudará seu foco para entender o que você está pedindo ao seu parceiro, faça o que fizer, não apresse as coisas, você corre o risco de ser rude apesar de seus melhores esforços e pode sabotar seus ganhos, Você ficará mais vulnerável emocionalmente e verá as coisas como preto ou branco, dissipe suas dúvidas e deixe as coisas seguirem seu próprio ritmo natural, dinheiro, não olhe por três pés para o gato tão abertamente, você será suspeito para os outros, Seus planos irão se expandir e você terá que manter a cabeça fria para obter a distância necessária para tomar a decisão certa, não exagere emocionalmente, tente manter um equilíbrio entre determinação e suas emoções, trabalho, sua afetividade colocará obstáculos em seu caminho, não tome grandes decisões hoje, Seja discreto sobre a confiança que seus funcionários depositaram em você, não fale com outras pessoas sobre isso, mantenha o foco, você está considerando uma mudança radical, o que deve ser possível nos próximos meses, comece a lançar as bases agora, tenha um bom dia aquário, até amanhã.